1, 2, 3 e... Oi, tudo bem com vocês? Tudo bom, mãe! Tudo bom com vocês? Oi, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui pra gravar mais um vídeo com a minha mãe Que sou eu A Fran, do canal Fran para Mulheres Se vocês ainda não conhecem, gente, vai lá e se inscreve no meu canal Fran para Mulheres Bom, já que ela falou de se inscrever, a gente já vai falando aí, ó Deixa o seu like, se inscreve aqui no botãozinho vermelho de se inscrever E deixa o seu comentário, uma sugestão de um próximo vídeo que você queira Então, vamos pro vídeo? No vídeo de hoje a gente vai fazer um desafio que eu acho que ainda não tem no YouTube Que é... Eu não sei qual o nome, eu só vou explicar como é que ele é Eu vou pegar aqui no meu celular Aí, eu peguei aqui no meu celular Ela separou umas frases em inglês pra ela E eu tenho que tentar entender e traduzir Mas tem uma parte Aí vocês podem... Tá falando aí, muito fácil E só lembrando Eu não sei nada de inglês Ela não sabe nada de inglês Mas eu vou ler do jeito que eu entender Sim, aí eu vou tentar adivinhar o que ela tá falando E eu tenho que tentar traduzir Só falando Ah, eu não sou uma fluente Faço curso de inglês Não Eu só tento entender mais o inglês porque eu gosto Então, vamos lá pro vídeo Então, ela vai começar Ela já colocou aqui as frases E eu não posso ver, tá? Eu não tô vendo nada, eu não sei Então, ela vai falar Eu vou tentar... Eu espero que vocês gostem Se vocês gostaram, deixa seu gostei Se inscreva no canal da Nicole E então, eu vou começar a primeira agora Vou fazer a primeira pergunta Vai aparecer aí a frase em inglês e em português aí na tela pra vocês Eu vou falar e você vai traduzir Sim, vou tentar entender Why so serious? Why so serious? Why so serious? É o jeito que eu tô entendendo Olha, eu acho que o Why so serious é Por que tão sério? Então, bora pra próxima? Não, vamos ver a tradução primeiro Frances Cleutes Bom, gente, a tradução é Por que tão sério? Então, ela acertou Você tá boa, hein? Agora eu vou pra próxima How you're doing? Doing? How you're doing? É? Ó, o que eu tô entendendo é assim How you're doing? Como você está? Não Eu acho que é How you're doing? É... Não, é como... É, eu acho que é como você está Então, vamos ver a tradução Olha, quebrou Bom, gente Agora eu vou falar a tradução É... Como vai você? Acertei Pô, é a mesma coisa Você tá muito bom Você tá acertando tudo É a mesma coisa De como está você E como você está Bom, agora a gente tá indo Pra terceira frase Ela vai falar agora Essa tá muito difícil Eu não sei se eu vou saber Pronunciar ela ou não Mas eu vou tentar I, I, B, Beck, ó Não, eu não tô entendendo Sério, não tá dando pra entender Ó, I, I, B, Beck Aí tem uma letra O Aí eu falo que é O É um I com uma vírgula em cima Apóstico Não tem pingo, não É só um risquinho assim É um I É apóstico É um I? A pronúncia fala I? É I I Aí tem Será que eu falo I ou I? Não Tem um I Aí tem dois Izinhos Eu acho que é I Ó, tem um I Dois tracinhos assim Mais um assim Mais dois I assim B, Beck e um O I, B, Beck I, B, Beck Eu não sei como é que fala Mas daí vocês estão vendo É, eu acho que é I, 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 I Eu não sei como é que fala Mas eu sei qual é a frase Pode então falar Olha, eu acho que é A tradução Qual é? Eu acho que é Eu estou de volta Vamos ver a tradução? É, vamos ver Agora nós vamos ver a tradução Dois mil anos depois Agora ela pegou aqui a tradução E ela vai Agora eu vou falar a tradução pra vocês É Do I, I, Beck Do I, I, Beck É I, I, Be, Beck Eu voltarei Eu coloquei Eu estou de volta É a mesma coisa? É Não é? É a mesma coisa, vai Eu não sei de nada Ah não, mas eu voltarei Porque eu voltarei É que ainda vai voltar Eu estou de volta Eu já cheguei Não é? Então dessa vez Ela não acertou Dois a um, então Dois pra mim Então agora ela vai Pra quarta frase Ela vai tentar me falar agora Sai, hello, tome Little friend Hum? O que que é isso? Calma, vamos falar de novo Você entendeu? Não Então eu vou repetir Sai, hello, tome, little friend Entendeu? Não, eu não entendi Ah não, é o unicórnio Eu acho que é Fala de novo Eu acho que é sei Eu vou falar pausadamente Sai Sei Hello Say hello Tommy Say hello to me Little 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 Ah Say hello To me Little Friend Ah Say hello To me Little Friend Vai, fala de novo Say hello To me Little Friend Say hello To me My Little Friend E a tradução Qual é? Fale Oi Para mim Meu Meu Pequeno Amigo Fale Oi Pequeno Amigo Eu acho que essa é a tradução Então vamos ver a tradução Vamos ver a tradução Bom gente, agora eu vou falar a tradução Do que eu falei pra ela é Diga olá para mim, meu amiguinho Ela não acertou Não, mas É a mesma coisa Oi Não Meu amiguinho Meu pequeno amigo Não, mas aqui não tinha pequeno Porque little é pequeno Eu não sei Então o que você fala aí Eu vou aceitar Então bora lá para a próxima Não, tá, vai Dois Oh Quebrou mais Quebrou aqui, ó Bora lá para a próxima Agora a gente está na quinta frase Ela vai falar Cada vez fica no ar difícil Mas eu não vou desistir não Eu vou tentar Life is like a box of chocolates A box? Pelo menos a última que eu entendi é chocolate Oh, sério Eu não entendi isso É só Life is like a box of chocolates Box também entendi que é box Box é box de lutar Não, calma, ó Eu acho que eu sei o que é Eu vou falar mais uma vez Life is like a box of chocolates Essa eu acho que tá fácil Porque eu acho que eu consegui ler Life is like a box of chocolates Eu acho que é A vida é como chocolate em cima da mesa Eu acho que é isso Eu acho que é isso Não tenho certeza Bora lá para a produção? Bora lá para a tradução? Bora lá Bom, agora ela vai ver aqui a tradução Então ela acertou Nicole Agora eu vou falar a tradução Para ver se você acertou A vida é como uma caixa de chocolates Ah, não Ela não acertou Eu sabia que eu tinha acertado Pelo menos o chocolate, né? Acertei Agora o box que eu falei Que era assim Box de lutar Eu acho que é caixa Box é caixa Então é a caixa A sexta frase que ela vai falar agora A sexta frase que eu vou perguntar para ela agora E ela vai tentar traduzir Não, vou tentar ver Tentar descobrir o que você tá falando, né? Porque tem que decifrar E vou tentar traduzir Ela tem que tentar entender O que eu estou falando E depois ela vai tentar traduzir Então vamos We're not in Kansas I'm more Que? Eu tô entendendo assim, ó We're not in Kansas I'm more Foi isso que eu entendi We are not in Kansas anymore I'm more I'm more É I'm more Eu tô entendendo I'm more We are not In Kansas anymore É isso? É Nós não estamos mais em Kansas Nós estamos mais Nós não estamos em Kansas mais É em Kansas E a tradução é Nós não estamos mais no Kansas Ai, é no Kansas Não nas Kansas Eu acertei Agora vai ser a sétima frase Bom, vou tentar Eu acho que essa aqui Eu acho que essa aqui tá mais fácil do que as outras Dei names Bond James Bond Entendeu? Fala de novo Dei names Bond Dei É com D? É com T Ela falou certo Eu acho que T Eu estudei um pouquinho Um pouquinho só de inglês E eu acho que T Tem um som de D É Sim Dei Dei Name is Bond James Bond Dei name is Bond James Bond É É isso aí Agora só falta a tradução Que eu não sei o que Pelo menos leio e já sei, né? O nome deles é Bond James Bond Eu acho que é isso Eu não tenho certeza se tá certo Então vamos ver a tradução A tradução é A tradução é A tradução é O nome é Bond James Bond Ah, não acertou o nome Não, mas você falou errado Também Porque eu entendi Sei T H E É T H É T H É Não, mas eu entendi com o Y Não Não, eu entendi com o Y É Então Que eu tô lendo pra você tentar adivinhar E você não adivinhou Tá mais aí, ó Agora nós vamos pra oitavo You can You can't You can't Handle They Truth You can't Handle Você quer que eu repita mais uma vez? Uhum You can't Handle They Truth You can handle You can handle Handle Nicole Nicole Tá tão fácil, mas tão fácil Você não tá entendendo? You can handle They Olha Eu nunca fui tão boa em inglês como eu tô sendo agora E ela não tá sabendo de nada Eu vou repetir You can't Handle They Truth Que já tô até me sentindo americana É lendo You can handle É Eu vou falar de novo Eu sou lenda Eu não entendo a coisa You can't Handle They Truth You can handle They Truth Truth É Handle Eu não sei o que que é Não Eu realmente não sei Mas o que eu entendi Você não pode O rei do que eu não sei o que que é Verdade deles Ou ela pode estar falando errado Você não tá sabendo a tradução Então vamos Ela não tá sabendo Você não tá Porque você tá se embaralhando toda Então Vamos ver a tradução O que que é Porque eu acho que ela não acertou nada Ah Com certeza Nada, nada Pelo menos o começo da frase eu acertei É, mas você tem que acertar a frase toda Não, não O começo da frase Então vamos ver A tradução é Você não consegue lidar Viu? Com a verdade Ah, é Viu? Você não consegue lidar com a verdade Deve ser grande Não Essa é pequena Mas é difícil Bora lá Não Não Soap Foil Hã? Não 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 É nó Não é nó É nó Soap Foil Entendeu? É swap Ou swap É S-O-P Ah, eu não lembro o que que é Não É não, né? É Só, você não pode falar não, menina. Mas você não tá sabendo, eu tenho que falar. O que eu sei, eu vou falar. Ó, vamos ver, ó. Disputa. Eu acho que é... Eu não sou pra você. Eu acho que é... Como é que é mesmo? No, sope for your. Eu acho que é... Não tem sopa pra você. Nenhuma sopa pra você. Eu acho que é isso. Vamos lá. Bom, agora ela pegou aqui a tradução e lá vamos nós. Eu não acertei nada, nada. É o quê? E a tradução é nenhuma sopa pra você. Eu acertei! Eu falei que sopa era sopa? Foi eu que acertei. Não, mas você falou eu não sou pra você. Você falou não sou pra você. Eu falei não tem sopa pra você. Bom, eu falei não sou pra você. Mas eu falei que... Gente, então, se vocês gostarem desse vídeo, gente, deixe nos comentários que a gente faz a segunda parte. Essa foi a primeira parte. E nós podemos fazer a segunda parte se vocês gostarem, ok? Sim. Então, como ela falou, você falou que é pra curtir? É. Se vocês gostarem, deixe seu gostei. Ó, se você não gostou, também deixa seu dislike. Porque é a mesma coisa de você dar um like. Entendeu? Então, hum, não tem nenhum problema, meu bem. Então, deixa de like à vontade. Beijo pra vocês. Então, um beijo. E até o próximo. Até o próximo vídeo e tchau. Beijo.